É bom sentir Seu sorriso, sussurro de sua voz Levando ao mundo só conhecido por nós É bom sentir Esse cheiro suave que emana do seu corpo amor É bom ouvir O bater com o passado do seu coração Encostado em seu peito É bom curtir Seu olhar, seu sorriso, sussurro de sua voz Levando ao mundo só conhecido por nós Belo É o mundo quando o amor flutua no ar Bela É a vida revestida De sonho, poesia, carinho, respostas aos nossos anseios De seres carentes De afeto e de luz Belo É o mundo quando o amor flutua no ar Belo Porque no mundo não se vive sem amar É bom sentir É bom sentir O bater com o coração É bom ouvir O bater com o passado do seu coração É costado em seu peito É bom curtir Seu olhar, seu sorriso, sussurro de sua voz Levando ao mundo só conhecido por nós Belo é o mundo quando o amor flutua no ar Bela é a vida revestida De sonho, poesia, carinho, respostas aos nossos anseios De seres carentes, de afeto e de luz Belo é o mundo quando o amor flutua no ar Belo porque no mundo não se vive sem amar